E aí galerinha massa aí do YouTube, meus seguidores aí no Instagram, meus amigos no Facebook Deixando aí mais algumas imagens aí registradas aí do velho Chico, Rio São Francisco Domingão aí, abençoado aí, ó Tamo aqui aguardando aqui pra pegar aqui a embarcação aqui pra gente ir lá pra aquelas tendas lá Do outro lado, onde é que se encontra uma parainha Maravilha, aqui as embarcações que levam o pessoal, ó Nós vamos nessa xalanga aqui, ó Música ao vivo e tudo bode-bão Ô louco meu Deixando essas imagens aí pra galera aí, ó Que dá uma passada aqui pro São Francisco aí Fica aí o convite aí, ó Barcação maravilhosa aí do amigo aí, ó Galera! Opa! Aê, ó Coisa maravilhosa aí, ó Olha que decepção Ela caiu tudo Velho Chico aí, ó Pessoal aí todo animado aí Nossa aí é o Muroim Restaurante Peixe Vivo logo ali, mais em cima Já pega os leitos Deixando aí essas imagens aí Embarcação nossa aí, ó Isso aqui é o piloto, ó Maravilha! Show de bola aí, galera Massa aí do YouTube, do Instagram Facebook, imagem maravilhosa aí Rio São Francisco Na cidade de São Francisco, Minha Gerais Olha que decepção Ela caiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela caiu todo mundo e não tem explicação Tudo certo, tentado, que já ouve falar O que não se tentou, nunca vai se endireitar Já caiu O que não se tentou, nunca vai se endireitar Olha lá, a outra embarcação já tá saindo Nós vamos levar essas imagens aí até uns 5 minutos aí Pra não ficar muito descanso Nossa embarcação já vai dando É pra filmar, né? É pra filmar, né? É registrado aí pra vocês, a igreja lá, ó Aqui, galera, é o seguinte, ó A prainha, ela se encontra lá O lado de lá, onde estão as tendas E aqui é feita a travessia através aí da embarcação aqui, ó Calanga aí, ó É, foi top demais, velho! Segura o telefone Muito som de bola mesmo, viu? Aí, tá A embarcação nossa aqui é top demais Galera aí, nossos passageiros aí, ó Beleza, então valeu aí Só mais 5 minutos E aí, galera, é chique demais, viu? Esse rio é maravilhoso Agora mesmo eu vou tirar aí a foto, meu A prainha Vai falar Valeu também, galera Valeu, um abraço aí Ficou aí registradas as imagens aí São Francisco, Minas Gerais Igreja aí maravilhosa aí, ó Olha só Paisagem desse rio maravilhoso Vou segurar as imagens aqui até mais um pouquinho Chegando ali na prainha Olha só que maravilha As tendas lá Aí você encontra aí um peixinho frito da hora Franguinho Maravilha, meu Vamos tirar a foto Vamos tirar o seu maneiro aí A vacação nossa É, Ravareira aí Dá um alô aí pros lá Pro YouTube Vamos botãozão da máquina lá Ah, vamos pra gente tirar foto Quero até filmar a chegada lá na prainha aí Pra vocês verem aí, ó Que legal Que coisa maravilhosa aí, viu? Show de bola, né, Muruim? Passeio aí, turístico aí Gostoso, né, Muruim? Vai proporcionar pra nós um passeio legal Aí, ó Beleza, meus amigos aí do Facebook Do Instagram, do YouTube Fica aí a dica aí, ó Passando aí por São Francisco Minas Gerais Não deixa de aproveitar aí, não Essa oportunidade aí, ó Tem uma prainha aqui, ó Segurança total Corpo de Bombeiro Aí, ó As áreas são demarcadas Até onde vocês podem, entendeu? Chegar Entra aí, moleque É Nilson Fraga Quase ao vivo aí Segurando essas imagens aí Pra vocês verem aí, ó É Nilson Fraga Fala, meu querido Aí, ó Peixe frito com limão Daqui a pouco Vou pegar ali, ó Valeu E tamo aí, galera Um abraço Muito obrigado aí Quem visualizar as imagens aí Ficaram aí as dicas aí, entendeu? Muito lindo mesmo, viu? Vamos lá Vamos lá Valeu, até a próxima Se Deus quiser, um abraço meus amigos Meus queridos aí, tudo de bom pra cada um de vocês E fica mais uma vez O convite aí São Francisco, Minas Gerais